Música Lá vai a equipe do Mirasol, pode pintar o segundo, toca a saída e o gol! Gol! O totózinho do Miguel, ele teve muita categoria, teve sangue frio, vai pintar o gol, olha o chute, vai entrar e o gol! Gol! Miguel! Ele triplou o goleiro, teve paciência. Música Vai pintar uma grande chance o Mirasol, o chute do Miguel! Na trave! Música Não passa pela Marcas Palmeiras, agora vai tentar sair para o contra-ataque, giro bonito agora do Miguel! Repare só como ele vai levando, isso aí é falta! Olha aí o que é fazer do Miguel, hein? Giro bonito e depois na corrida foi puxado. Música 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 Olha a chance, a batida para o gol do Palmeiras! Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.